Salve quebrada, muito boa tarde para vocês! Aqui quem tá falando é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar para vocês Gostaram aí dessas rimas elaboradas? Primeiro de tudo, se vocês gostaram muito desse vídeo e já deixou o like aqui, eu agradeço demais Agora, se você tá querendo ver a lista de salves hoje aqui, eu já acessei Porque hoje nós vamos tá falando de um assunto aqui que eu sempre domino Por isso que primeiro de tudo, o salve já vai direto pra Yasmin Firmino Se juntar todo mundo que a gente já deu salve aqui, dá pra fazer até uma cipher Por isso que depois da Yasmin, o salve é pra Boituva e pra Camille Pfeiffer E se você derivar do inglês, pra falar que você não quer música, você tem que falar o quê? Neverson Por isso que depois disso, o salve já vai direto pro Weverson Então, muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada, aqui a gente fala é TH do Rimas Elaboradas Satisfação, até o próximo vídeo É assim Aê, essa aqui é a parada Ele tinha falado que eu nunca ganhei nada Já ganhei batalha perto, já ganhei batalha longe É porque você fecha o olho que a gente não faz por onde Tá bom, o olho tá fechado, vai fazer por onde? Faz quanto distante, mas aonde só se esconde? Você tá se escondendo, dentro da bolura Enquanto eu não melhorar, não muda porra nenhuma Tá travando, tá em choque? Porra, coito, sei lá, na hip-hop Olha o que eu tô fazendo com uma cara que a gente mentira Não viva a sua dama de uma bota de PC O que que você tá falando? Tem uma bota que eu corro e eu não tô te olhando Sabe por que eu tô morro? E o melhor do caminho, sei lá, deve ser culpa nos 20 mil Ele ganhou 20 mil Vamos bater palma aí, se o teu topo tudo viu Você tá ligado, você é o esbole Se cê não o transformou em cinco Que nasceu pra morrer foco Eu transformei em inteligentes Eu já transformei em inteligentes Ninguém precisa ver Porque essas ideias é pouco pra entender Quem transformou em dinheiro foi você Quem tem uma chance de estourar e passar o quebrado Eu já transformei em inteligentes Pra quem tá ganhando de mim, olha o que tá falando Ai, parceiro, você é o eterno fiote Reconhece que no começo você aprendeu com o negrote Qual que é a vida? Tá ligado que minha rima é de primeira É o megaladum Pra mim é o maçadinho Eu vou matar esse bicho e alimentar a família inteira Alô, alô, pará de graça, meu mano Que você não aumenta o clima Realmente é o megalodente Porque é o que eu tenho de dente E você não tem de rima Eu vou matar o clima Eu vou matar o clima Eu vou matar o clima Se eu for esse aqui, eu vou matar o clima E você sabe como é que é O santo não é na f*** nenhuma Desde a época do Neymar e do Perê E a rima é verdadeira E você não é uma f*** Desde que o Orochi parou de rimar Encerrou a carreira Conhecido como esse ninguém Esse ninguém Eu venho e faço show Qual foi o negócio? Tá com inveja do meu povo Esse é o Pelé Pra fazer dele foi Quando saiu descobriu que ele quer o povo Parem, sopor não Vou fazer a minha rima na cabeça igual Muito legal, meia hora de aventura Acha que tá em casa, essa que é a sua postura Você vai ficar na sepultura eterna Fala isso em São Gonçalo Que nós quebramos a forma de perna E aí, segura a lumba Não quer ser só verdadeiro Manda na cidade Chuta o seu corpo no Rio de Janeiro Você entendeu? Você deixou a calça cair E deixou o cara te comer pra você ver Na moral A rima parece óbvia Ele tá falando com tanta naturalidade Que parece outra experiência própria Aê Qual é a malagueta? Perante essa ideia Você viu a arte da rima dele? Ele mostrando Não mostrei nada pra plateia Você sabe eu vou rimar até de manhã Eu demorei porque eu tava lá em casa Mostrando a piroca pra tua irmã Aê Calma que tem mais uma Esse MC é fraco Eu te ligo Você tá na chamada Espera Sua mãe devorou um rato Te cagou Acho que é uma formiga quimera Ele fala bem que mostrou pra minha irmã Então eu vou concordar Minha irmã Você ia ver teu pau Se ela tivesse uma lupa pra enxergar Aê Ia falar da main street Mas não é tão assim Já que não é main street Você curte o cabelinho Tá ligado que é tipo assim Só que tua tia nunca escutou cabelinho Porque o teu tio trafica no jacaré Ela foi, traiu ele e acabou com o little hair Aí Fraco Eu te bato Bato Coçando o saco Ele fala até de cabelinho, bela Parece até que o malagueta Ele assiste novela Vamos fazer assim O verso florescido Você é bela Vou te deixar traída e todo fudido Aê Só pra começar a batalha Pode até reclamar com o Alê Com o flow de navalha É cabelinho dela Todo o caminho Little hair É os cabelos do teu Eu lembrei da vera Tu irmã jogou A briga Eu taca Virou a caveira Aí Tu tá falando com o rei Abaixa tua moral Invencível Quase indestrutível Pra você entender Que cê não chega No meu nível de preparo Então disparo Quando o oponente Chega na minha frente Eu já olho E já reparo Que eu sinto pelo faro É um fato E quem é muito fraco Na minha frente Eu já sinto pelo tato Então agora eu tenho esperto Cê sente pelo taro Sua alma parou no teto Cê tem o faro Mas você sente a aflição Mas eu sinto o meu fato A vitória Na direção Essa ameaça Essa ameaça É uma sema de pedra E agora eu percebi Que é o outro lado Da moeda Quando a resposta é ruim O ataque é pior ainda Quando a resposta é fraca A resposta vem bem mais linda A resposta vem mais linda E a resposta vem mais forte Mas quando o ataque Dele só mandar suporte Cê sente pelo faro Mas cê acha que é esperto Pois eu sinto só o cheiro E a merda Tá aqui perto Cê tá na aldeia E hoje eu abro minhas asas É o rei do coliseu Amanhã eu te busco em casa Amanhã eu te busco em casa Amanhã ainda tô em São Paulo Eu vou fazer a rima Enquanto a saga continua Eu já ganhei no sul Então já te matei na sua Nunca me ganhei na minha casinha Esse C Diferente de você Que eu já matei em esse P Pra você entender meu mano Agora sem talento Vai ficar mais em São Paulo Pra prolongar o sofrimento Mas isso é verdade Aí eu vou além Eu já ganhei dois aldeia Então tô sofrendo bem Agora sem tempo Que a rima não atrasa Já que você falou Que vai voar Cortei suas asas Não cortou minhas asas Porque minhas dores Só são internas E pra cortar a caminhada Cê tem que cortar minhas pernas E eu continuo correndo Pois eu tenho uma história Vai ser minha primeira É o meu gosto de vitória Só que você não entende Que nem é verdadeiro Você tem que fazer a polêmica E vai ir atrás Somente o financeiro Você falou que você é meu pai E tem desilusão Então eu vou te passar O meu pique Das 7 e 8 anos A cidade de pensão Dizem que eu não estava Atrasado de pensão Isso pra mim vai ficar tranquilo Só que eu sou pai De ressignificação E eu jamais atrasaria A pensão do meu filho Como eu não sou um karatia Que me piro Tá ligado que eu Eu reforço de autoestima Você tá sendo uma Minha filha Eu vou te passar nesse palco Só que eu não vou pagar A esposa da correla O outro falou Que não tem filho Mas falou que era sua filha Não conceder Mentira rapaziada Mentira eu não sei Só vou vencer E é por isso que você não conspira Eu ganho do meu talento E ele só ganha com as suas mentiras Eu não preciso pagar com mentira Verão com toda a minha realidade Até porque eu aprendi Que eu não sou um ladrão Pernadito nessa sociedade Mesmo que desorei na minha cara E achei que eu não posso fazer Sem obrigação Eu faço enviadora Só aguento a verdade Pra sempre vencer Mas ele não é ladrão Eu também não sou É o que vai encher Mas a culpa não é da sociedade Se a pareça de cor Fazer desaparecer Mas tio Só pra você entender Você não ganha nem com o passo Esse mano veio pra gerar polêmica E eu vim fazer a imparço Você veio para gerar Sou empato Você fez a rima Não é sistêmica Vim para a fala De valesa de cores Eu não vim para gerar uma polêmica Todos os pretos aqui estão unindo Com certeza Na inversão de valores Porque eu rio de povo racionais Isso são cores Pretos e valores Hoje os pretos estão unindo Hoje os pretos estão se amando Mas quanto tempo isso demorou Para a gente ver a conta de semana Então se você prestar atenção Que o bagulho que eu falo Tá legal Que eu sou sagaz Pretos que amanhã viriam reis sociais E tem o passado E contra mim você vai rumo a treta Além de grafite que escreve letra Sou uma faixa preta Em cara de alemão É só golzinho de letra Eu sou igual Van Damme Bato na tua cara Mas nunca no tatame Eu tenho jogado Mais do que tu tens julgado Uns são comentaristas Outros são comentados Até porque eu tô pela conduta Você é Van Damme Você não presta pra essa luta Presta pra fazer abertura Do seu final Abertura Os últimos discursos Do teu funeral Eu vou te amassar Aqui já as grafite Agora podem rezar Aqui no teu próprio velório Não tô assistindo meu próprio velório Até porque mano que Eu sou sagaz na rima Tabuleiro E já converso com pessoas Que você já não vê mais Eu falo moral Não é questão espiritual É porque o hip hop é assim Ele é transcendental O MC que é campeão Ganhou um hot dog E rima no beat Você conversa com quem não vê mais Então amanhã tu fala com grafite Sinceramente eu faço uma série Na tua rima eu dou multi Antes de querer falar com alguém Faça igual síntese Porra discute Eu me escutei Você é cuzão Se escute era isso Falar consigo mesmo Se você não conhece introspecção Acho que você não me entendeu Por isso meu mano Que quem diria Convencei comigo mesmo Achei que tava evoluindo E o mundo falando Que era esquizofrenia Eu não menti Esse bagulho é verdade Hoje mano eu tô fenomenal Hoje um maluco Os outros são loucos E pra ele mesmo Só ele é normal Eu tô te fazendo Eu faço freestyle Porque eu tô usando neurônio No detalhe Eu vim do manicômio Não é que pra ele vai ser normal Você que foi o bolso Aqui pra aquilo Pra céticos Eu sou maluco E pra quem é sensível Eu sou genial É um feat com o grafite Ou seja É por isso que agora Entrou tudo na sua mente É o gra-hit Que vai fazendo o hit Que o psicografando Nietzsche Essa que vai fazendo Kant Ignorante Enquanto mostra a todo instante Como é o freestyle constante Revigorante Sempre congelado Até gelado Tipo só que com gás Igual refrigerante Só que eu tô vendo Que você não vai sobreviver Seu próprio inferno de Kant Entendi Eu vou te mandar pra lá pedir Grafite Porque se for um feat Eu vou quebrar feat Você sabia muito bem Ou pode ter certeza Da sua ideia tonta Você acha que me convence Contra mim com essa riminha pronta Que rima pronta Sem maldade Meu mano Eu sou conciso Pronto só na hora Que eu soltei Do meu cérebro Esse é o sistema improviso Tá Não cheira da fronco Nada pensado É assim meu mano É normal Dentro do instrumental Não tem nada pensado É tudo natural Só que pra mim Você é um cabaço Eu mandei a rima E você não mandou a resposta Então o que que eu faço É o sistema grafite Por isso mano Ele é elabora É o sistema grafite Pra batalha de improviso Não manda uma rima na hora Manda uma rima na hora Só que agora Você que não nota Você manda um ataque merda Ataque merda Ele é igualzinha Pergunta retórica É por isso que contra mim Você se afunda Manda uma retórica E quer resposta De resposta vai ter Uma outra pergunta Você viu como que O seu verso é fútil Você fala que o ataque É merda Mas não manda uma resposta útil E aí você culpa a mim Sinceramente Sem maldade É mais fácil Culpar a mim E me chamar de ruim Do que culpar Sua própria criatividade Mas eu tenho criatividade Tenho mostrado toda habilidade Tenho trabalhado só com a verdade Tenho demonstrado toda humildade Enquanto você não repara o detalhe Não repara aqui Nesse freestyle Pô Quer outra métrica Pra poder soltar nesse baile? É, faz igual que você fez Na sua rima Eu vou te deixar só os cacos Deixa só os cacos Dru Que eu dou um papo pra tu Se você me deixa só os cacos Eu miro e Prrrrr Vê se aprende meu mano Você sabe que você é moleque Ei, grafite Agora sim Te chamou para um feat de rap Um feat de rap Esse cacão improvisado Vai ser um feat de rap E um dia eu amasso você na linha O nome vai ser finado Simples Terminado com a sua vida Só que você é comum Você faz Prrrrr Só precisa de um click Clack Boom Trouxo Ai, caramba E mais de três Dois Dois E vai Ei Você tá vendo meu mano como que sua rima é muito vã? Achou que eu queria um feat com você mas pelo visto você que é meu fã Cê tá ligado meu mano, você só dá falha Ele ouve todas as minhas músicas e manda minhas letras na própria batalha Um detalhe, eu assemelho Deu pra ver que você não pega essa brisa de um cristalheiro Não sou seu fã só porque citei o seu som Seja mais ligeiro, citando o seu som Só vim mostrar pro provo que o feitiço vira contra o feiticeiro Tudo bem, só que rima ser plagia Pode mandar o feitiço, eu sou mestre em magia Cê tá ligado meu mano, eu dou palco pra tu Se você não é fã e sabe minhas letras, então cê é hater pra tomar Entendeu por que que tirou paraíba? Isso é batalha, não sabe brincar, não brinca Fica aí ajeitando o cabelo, fica aí ajeitando a tiara Não adianta de nada que hoje cê só vai tomar pontiline na cara Vou fazer no meu freestyle e tô decretando teu fim É diferente, eu confundi na hora de escutar Pra ensinar não ensina, mas é o primeiro a julgar Então tá fazendo free, tá vendo a profissão Agora é MC, eu vou tomando um pau Por isso ser freguês, fala ele falou Só fazer que não fez Falou que vai tomar um pau O neguinho tá suave, falou que vai tomar um pau Ainda bem que você sabe Meu mano, na moral, deixa só eu te explicar Se você não sabe ouvir, pra que que você quer rimar? Eu sei que eu vou apanhar, fazendo meu compromisso E saber, é o primeiro passo pra mudar isso Aê meu mano, só que pra mim você é um cavaço Quis correr mais do que a perna, tropeçou no próprio passo Meu mano, pega a visão só agora que eu vou te falar Sabe, que agora meu mano, você não manda o free Eu desafio jurado, mas antes de bater jurado Eu bato em MC Blá, blá, blá Mano, que cara contraditório Já aceitou até que morreu Tá no clima de velório É que ele levava bola pra jogar Mas não virava freguês Os cara pegava tua bola e jogava Pedia, falava, não é tua vez Sabe meu mano que eu vi no gueto Eu vou te matar Sabe meu mano com todo respeito Eu tô com clima de velório Pega a visão do improviso É porque infelizmente Eu vou ter que enterrar um amigo Vai ter que enterrar um amigo, parceiro? Eu nem te conheço Forçando intimidade comigo Esse que é teu preço Mas demorou contra mim Agora cê Rapaziada do lado do ar Tá vendo que eu tô perdendo Vem alguém aqui defender Vem alguém aqui defender Mano, eu não falo nada Cê não rima pra lema Faz igual CH Me chamar pra porrada Deixa eu te falar Deixa só eu te falar Vou bater em você Outro dia eu bato no CH Então agora tu sabe doente Você tá atacando o CH Mas sou eu que tô aqui na tua frente Eu vou chamar o Johnny pra porrada Isso que tu fala mano é verdade Aí sim que tu vai voltar chorando pra casa Põe ele pro menor de idade Salve meu camarada Você já fez um comentário aqui no vídeo de hoje? Então é a sua hora Faz aí um comentário Manda aquela rima que você mais gosta Que a gente vai tá lendo E quem sabe futuramente a gente pode fazer mais vídeos com esse Uma coletânea só das rimas que vocês comentaram aqui Coloca com nós que é sucesso Você dá aquele likezão pra ajudar Claro né no trampo Você que é aquele cara firmeza Aquela mina firmeza Já vai dar aquele like pra fortalecer o nosso trabalho Você já desceu aquele like que eu sei E agora é o seguinte Eu só tenho outro pedido pra te fazer Mas é coisa rápida Não custa nada Você que é humildade total aí Tá ligado Dá um salve aqui ó Na descrição desse vídeo Tem uns links aí Que tá divulgando o meu trampo Isso vai fazer muita diferença Se você puder dar uma força Olhar meu trabalho Meus sons e tudo mais A gente tá aí na luta Pra aquelas pessoas que ficam aqui até o final Pra receber aquela filosofia Receber aquela palavra de sabedoria É o seguinte Falei bem ou falei mal Mas comentem no nosso vídeo Tamo junto É nóis Obrigado Satisfação Até o próximo vídeo